olá amigos do canal arroba lenin 2020 hoje hoje vou mostrar para vocês os bugs vários bugs e estamos no norte do rio grande do norte litoral do rio grande do norte vocês vocês verão nosso passeio foi extraordinário sensacional espetacular espetacular é fantástico é fantástico foi fantástico será fantástico vocês vão amar após se ganha que vocês vão amar fiquem de olho não perca o próximo capítulo que são aqui é a continuidade deste vídeo muito legal começo meio e fim inclusive a lagoa 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 de água doce né lá perto das dunas gente estamos aqui no santuário das dunas aqui em natal né natal natal é o natal de jesus é a cidade de natal no Rio Grande do Norte é Janipabu aqui Janipabu beijo para vocês beijo para vocês tchau beijo tchau vai embora não vai vai cair vai cair rola aí rola aí vai rolando aí vai rolando pra cá pra cá pra cá tudo lindo tudo lindo cuidado que eu peço a areia ai macarrão para o Senhor certo é que tem uma geradinha tá e queimando uns pés corre aí corre aí corre aí corre aí ele pôr o teto aqui pra bater depois nós vamos lá praia ai Deus Seu Deus Seu Deus Seu Deus Seu pode parar pode parar por parar Pra frente é a ponte Tá quente a areia aqui Não pode andar de cimento Pode andar? É melhor andar descalço Ó, vou ver aqui a areia Olha, a areia é movediça, que medo Vou parar Mais buguinho aqui, que graça gente Estamos no Atlântico Norte Esse local aqui no litoral Atlântico Norte Que legal hein, olha ali ó Olha que belezinha Vamos A hora passar aqui não vai? Não vai, é bom A gente todo mundo vai, a aquário é legal né Então, esse valor aqui Que legal Ai que bacana, eu queria ver esse aquário Amo aquário, eu amo Gente, a gente vai no aquário também Que bacana não? Gente, a gente vai entrar num buguinho aqui ó Amarelinho, uau Com macarrão Que nasceu antes de Pedro Álvares Cabral Tudo bem? Vai ver o canal hein É Youtube, inscreve lá tá Canal, olha Aqui né, a gente vai né, belezinha Só o Jerival aí, olha só o Jerival aí, legal Vem, vamos para Vem, vamos para Tá filmando? Tá filmando? Quando não filma, você pode dar pecota Aquele redondinho assim Aí Pronto Gente, estamos, obrigada Estamos indo num buguinho Uhul, amarelinho gente Olha aqui, olha que belezinha Agora eu vou mostrar Mostrar a noite, corajosa Estamos confiando no macarrão né Olha Essa aqui é a Ana E ali é a Marli E aí Lili E esse aqui é o macarrão Uhul E esse é o Jerival Uhul Tamo junto Vamos com Deus Que delícia Uhul Que delícia Ai que pesquinho Olha na frente que não existe Ai amor, você devia te arrumar né Vamos te arrumar Mas é que eu falo legal Ai meu de céu Tem mais perna legal Ai meu Deus Não vai muito não Não vai muito não Que eu deu medo Não vai muito não Não vai muito Deu medo Ai Não vai muito Olha ali gente Olha ali Uhul Que legal gente Que coisa mais linda Olha lá Olha lá Que legal Olha lá Olha lá Olha que bacana aqui As meninas Que olham e jogam Ai vocês vão ver no canal né Que lindo Manda um beijo Manda um beijo Tchumam Tchumam Beijo 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 Equil Nós estamos Amando E a Ana E a Ana Uma né sink Olha a chogá Olha a roda Olha a roda Olha aqui É a Praia da Redinha Parsao Praia da Redinha Um passeio de bulguer Aqui no Rio Grande do norte, olha só gente, olha, que lindo, olha lá, olha lá, olha, que delícia, esse aqui gente, olha, olha só, nossas belezas naturais, olha só gente, mar, olha a água Pega, fecha ele, olha os bichinhos, super, da hora, né, que maravilha, tá ventando aqui gente, olha, fechando que venta muito aqui, tem que dar de água aqui ó, uhu ah Aaaaaaah! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está doido. Vamos lá. Olha. Olha que medirãośmy. Olha. Oh, oh, oh. Orooo. És amaze Isabel dábaixi... Escolhã. Nós estamos vindo para as dunas aqui Estamos chegando nas dunas Estamos vendo de buggy Porque é só de buggy que a gente anda aqui É só buggy Não dá para andar de carro não porque é só areião Só dunas Ele está na estrada A gente tem que parar para filmar Vou ter que parar isso Vamos lá Olha aqui gente, bem certinho Olha Santos aqui no buggy Amarelinho do seu macarrão Que Natal Que legal Que Natal Que Natal E daqui a gente sai de gal Que delícia, gente! Ai, que bom, né? É uma coisa até agora! É muito bom! Que delícia! Vamos ao drone! O drone, né? Olha ali! Olha ali! Polo, polo! Olha a nossa ilusão! Uhul! Eu peguei! Eu peguei! Aliás, falei! Santa Rita! Praia de Santa Rita! Praia de Santa Rita! Uhul! Deus nos abençoe! Deus nos abençoe! Oxe! Olha o motoqueiro ali! Vai! Não vai! Não vai existir na água! Não, homem! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha o nome aí, Geni Pabu Ali, ah, para você conseguir um J De nome indígena Gente, Geni Volta, olha lá Geni Pabu Olha o pessoal aqui, que legal Chegamos Olha aqui, que bacana Olha Vamos ficar na estrada Gente, que bacana Vamos sair lá Vamos dar a volta para sair lá Vamos dar a volta Show de bola Tem o macarrão Tem o leite de bal Chegou É, está chefe da aérea Tem uns que é grande que é bem Aqui é tudo caçoeiro Não, vamos dar a mangueira A mangueira está caçoeiro A maurinha está caçoeiro Delícia O que está indo? 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 Olha lá Olha lá Oi, ai Beijo Beijo Olha lá gente, começam as dunas aqui Aqui começa Dá para criar boi nesta circa aqui Daqui a pouco vai chegar lá Daqui a pouco vai chegar lá Vamos quebrar o baixo direito e esquerdo E aí estamos aqui nesse cubo E tem o senhor macarrão com a polícia né Agora vamos que vamos Opa, vamos lá, vamos lá Ele é macarrão né, está eu Ele é macarrão aqui O que está indo? 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 O que vai se ver lá no canal Ture a rodar e duasましょう A roba desta pera Assíte meus filhos por favor Vou pedir espinagem pra vocês O que está indo? E a Joacá para mostrar pra vocês também E aí os bolo, o although Beleza Estou aqui para a Lagoa Soaria? Soaria! Soaria agora! Soaria! Apenas em Natal é agora! É muito caro o terreno aqui! Não, não, não! Aqui não tem até barato ainda, viu? É barato! Isso aqui também é uma barulha, você não pode comprar aqui Aqui ninguém é invasão, não é legalizado! Ah, não é legalizado aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos lá! Estamos chegando! Estamos chegando! Olha aqui! Tudo pé de caju, a maioria! Tudo pé de caju, a maioria! Tudo pé de caju! Santuário das Dunas! Santuário das Dunas! Santuário das Dunas! Olha aqui a entrada das Dunas de Janipavu! Muito bom! Olha lá! É! Vamos entrar aqui! Vamos entrar, né? Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! Vai me pichando, amor! Vai me pichando! Vamos ter que apresentar agora para comer? Não, não, senhor! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Segura aí! Segura aí! Ah! 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 Estão subindo, gente! Ah! Nós estamos aqui! Na Dunas! Que maravilha! Olha só! Olha só, gente! Vamos fazer grande esse dia! É uma emoçãozinha, viu? Vamos descer! Vamos descer! Vamos descer, gente! Atenção! É uma emoçãozinha! Filma aí! Ah! 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 Segura aí! Segura aí! Segura aí! Tranquilo! Cô! Olha só gore! E aí? Agora eu vou descer de novo! Atticou! Segura aí! Segura! Quer falar? Não deu! Ah! Caio no Zero! Olha aí! Eu sou dozeiro! Eu também, Tinho! Oh! Uh! Olha que bonito Olha só Olha só Olha Vou subir, vou subir Uhul Uhul Que legal A nossa direita é Natal Lá é Natal, olha Lá é Natal Natal não Olha o Natal lá, gente Fira tudo aqui Uhul Vamos passar a batacola Uhul Ah, caramba do céu Olha aqui, igual a Fórmula 1 Fórmula 1 aqui, hein Na areia Vai fazer stop ali Uhul 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 Ah, eu troco o meu, tá ligado Dá um pouquinho da hora É o que eu deixo, né Uhul 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 Ah, chegamos Paralhinha vai fazer ponte Vamos pra filmar Ah, que legal Vou dar uma paradinha aqui Vai dar ré Gente, estamos aqui nesse bug Tem um senhor macarrão motorista, né Vamos lá Ele é macarrão, né Tá eu E ele fala aqui Ele volta aqui na frente, ó Vou mostrar pra vocês Olha aqui, amor Oi Ele volta aqui A gente tá indo aqui, ó Se você ver o macarrão Aqui, ó Macarrão Tá lá Estamos aqui juntos, né Todo mundo vai se ver lá no canal YouTube Arroba EVP2020 Gente, assiste os meus vídeos, por favor São feitos com carinho pra vocês Viajou pra cá pra mostrar pra vocês também E a gente vai ser Oh Eita Só arinho Só arinho Estamos chegando Oi, gente Estão aqui no Nuduquim Oh, Nuduquim Olha as dunas 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 de Natal Dunas Aquelas areia lá, gente Estamos aqui Olha que... Vamos descer Vamos descer Devagarinho Vai devagar Tá aqui, também Ai, ajuda Ai, ajuda Ai, ajuda Ai, ajuda Ai, ajuda Ai, vai, não Mas não Mas eu passo mal Mas não Eu passo mal Vai Eu passo mal Tranquilo Isso aqui é o bug É pronto Ah, chegamos Ah, chegamos Ah, tem que dar foto! Vai, que legal! Não dá para a turma aqui! Já tá, vamos passar aqui! Vocês têm que parar aqui! Agora aqui é bom! Chegamos, gente! Chegamos, chegamos! Chegamos! Ai, quero água! Você tem água nessas dunas? É, hein? Gente, estamos aqui no Santuário das Dunas Aqui em Natal, né? Natal! Natal! É o Natal de Jesus! A cidade de Natal no Rio Grande do Norte! É Janipabu aqui! Beijo para vocês! Beijo! Aqui estou, gente! Vou mostrar para vocês! Santuário das Dunas! Ah, eu fico corajosa! É verdade! Corajosa, hein? Olha o pessoal ali! Bacana! Olha ali! Ai! Ai, não dá para enxergar que está filmando, né? Não dá para enxergar! Gente, aqui é o Santuário Brasileiro de Janipabu das Dunas! Olha só! Aquela cidade lá! É Natal! E aqui a ponte ali! Aqui é a Janipabu das Dunas! Muito famosa aí, né? Olha só! Areia aqui, gente! Não é quente! Areia pesquenta, né? De plantar descalço aqui, né? Olha o céu! Muito bom! Olha como é grande, ó! Eita beleza o Brasil, né? Que bom, né gente? A oportunidade de vir conhecer esses lugares maravilhosos aqui, né? O Brasil é rico, tem a Amazônia e tem a Mata e agora tem o Nordeste. Essa região aqui é muito rico em Dunas, né? Capital Mundial das Dunas, né? Então, é muita areia aqui, muita areia, mas tem muita coisa boa, né? Muita reserva natural. A maioria daqui, dessas árvores nas dunas, é cajueiro, caju. Então é muito bom aqui, né? Muito bom mesmo! Vou parar um pouquinho aqui para depois continuar. Vai! Vai bora! Vai cair! Vai cair! Rola aí! Vai rolando aí! Vai rolando aí! Que delícia! 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 Dunas! Olha aqui! Olha lá! Olha que lindo! Pra lá, gente! Revolto aí! Pra lá também! Olha aqui! Pró! Pra cá! pra cá! Tudo lindo! Tudo lindo! Eu peço uma areia! Ai! Macarrão, parou a geladinha! Ai! Fiquei mais uns pés! Ai! Vamos corrigir demais! Corre aí! Corre aí! Depois nós vamos na praia! Ai! Deus do céu! Tudo do céu! Pode parar? Pode parar? Pra frente é a ponte Tá quente a areia aqui Mas não pode dar de cimento Pode jantar? É melhor andar descalço, né? Ó, vamos ver aqui a areia Olha, a areia é movediça aqui mesmo Ai que medo Vou parar Olha lá onde está no marido, gente Olha, vamos lá no mar Olha o marco dela ali, né? É o meio, olha o centro, né? A ponte estaiada lá na frente Ó, Natal quer dizer para Manaus Olha ali, gente, olha Ali é o marco, é o centro desse... Ai, tá quente aqui, na verdade Vou parar aqui um pouco aqui Ai, é muito quente aqui Gente, parece um deserto isso aqui Olha, olha que lindo aqui, ó Cidade natal pra lá, né? Onde estaiado as vilas, né? Olha pra cá como é de branco isso aqui Gente do céu Olha aqui, olha Olha aqui, olha Aqui é o marco, deve ser o marco, né? Olha o marco aqui, dessa dona aqui, ó Aqui você pode dar uma volta 360 graus, pega toda a dona Vamos ver Vamos correr? Ai, espera um pouquinho aqui, ó Deve ser o marco da... Será que tá filmando aqui? Não tô enxergando Será que tá filmando? Será que tá filmando? Não tô enxergando Ai, não tô enxergando Tá Eu tô na frente Olha, gente, ó Estou aqui no marco zero Desse santuário das túnelas Olha aqui, ó O ponto máximo, é o clímax É o clímax das túnelas Já vamos entrar no carro Que a gente vai embora, né amor? Tira uma foto do senhor aqui do meu aqui, ó O que é? O que é isso? A areia base aqui, ó Olha aqui Mas vai parar de mover disso aí Olha aqui Olha só Gente Pula aí, pula aí Olha aqui Acho que estragou a areia Aqui, ó Olha aqui como vai Vai ficar na areia A gente sobe aqui, ó O vento traz, né amor? É, sim Olha aqui, vamos lá que ele joga aí Tá na hora, né? Tá na hora, né? Mas olha que legal, não? Estamos nos desertos de Saara Não parece? Ai, terra tá quente Ai, terra tá quente Olha que o vento faz, gente Olha As ondinhas, né? Olha lá das túnelas aqui, ó Olha, branquinha, branquinha, gente Olha que lindo aqui Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Lá na frente está Natal Olha outro buguinho chegando lá A gente já vai, né? Já vai que tá na hora Tá na hora Tá na hora Tá na hora Permissão Cetur Isto é Dentro da lei Dentro da lei Agora a gente vai sair daqui, né? Vambora, tá? Vamos lá pro caminho da roça Vamos lá pro caminho da roça, bora? Tá bom Caminho da roça Como diz, os baianos pra casa lá Você quer ir aqui na frente agora? Pode ser Não sei Pode ser legal Diferente, né? Gente, agora eu tô aqui na frente Tira o macarrão, ó Olha Olha Uau Eles não estão com inveja não A gente tá Olha lá pela trás Com a Celina, né? Com a... Com a... Com a... Marli E a Ana E a Ana, né? Que legal Ai, ai Que delícia Dá uma dificuldade Dá uma dificuldade Dá uma dificuldade Dá uma dificuldade Gente, olha no jibinho aqui que teve Olha que bom que ele é Aqui, ó Marja Olha 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 Uhul, que legal, olha aqui Olha a mágica que a gente tá falando Tá bom Tá bom Vai não, vai devagar, vai devagar Quando precisa tem que correr um pouco Parada debaixo da Lagoa A gente faz nessa época do ano, não é ver não Aquela ali? É A Lagoa Velha Azuna Olha ali Olha a filha da Lagoa Não, não, aquela é a Coca-Cola Aquela é a outra A outra é a Coca-Cola? É, mas não é aquela no sul Olha que lindo, gente Que lindo, né, tá bom Vambora, né Vambora Para um pouquinho, não É, para lá, posso dar uma pergunta Aqui já dá uma pergunta Tá Ah, pode dar uma boa de trás também Olha esse pouquinho aqui também, ó Olha esses pouquinho aqui também, ó Aquela corzinha bonitinha, né Eu gosto dessas cor-corte assim Vai ficar peito, né Na roupa eu não gosto muito não Não gosto Olha a cor daquele pouquinho Olha a cor desse aqui, né Assim, olha, olha Vou aqui com 2GY Uhul Ah, isso é emocionado Se quiser dar um mergulho, dá Legal, obrigado Mais uma vez aqui Um lago de Jer... Esse lago aqui, como é que é o nome? Lagoa das Dunas de Jeripabu Lagoa das Dunas de Jeripabu Lagoa das Dunas de Jeripabu Aqui chove muito ou não? Não, só em julho Só em julho que chove É o inverno que tá É só em julho que chove, gente E enche tudo aqui, ó É, tudo cajueiro É, aqui é tudo cajueiro Né? E agora tá secando a água, né? Vamos lá dentro agora Tá bom? Ela vai lá na frente, ó Lá na frente A água é um pouco escura aqui A areia tá quente aqui Vamos entrar aqui Deixa eu tirar a minha Agora aqui, ó Tô filmando Ah, legal É, friado Ai, tô quente o corpo É água que não tem sal Não bate pra água A gente tem mata E o amor Mas o... Isso aqui é água normal Mas tá bem vermelho Gente do céu Muita branca Muita branca Muita branca Muita foto, né? Engraçada Tô filmando Tá gostoso Pera aí Aí, ó aqui, ó Lago do Jeripabu Lago do Jeripabu Lago do Jeripabu É água, ó É água Essa água que tá tomada, hein? Joga na minha cabeça Uhul Olha lá, olha lá Uma delícia aqui Dá um beijinho, vai Pegou? Não sei, pegou? Olha lá, pegou Mais um beijo Ai, meu óculos tá caindo Vamos ver se vai pegar Pegar? Vai Ai, filha arada, olha Nós estamos aqui Eu te amo e assim devemos viver Aleluia, sim Deus te ama Esse lago aqui Esse lago aqui, ele enche em junho Julho, né? Julho Até dá chuva Que é o inverno, né? Daqui mais um tempo ele seca E tá secando agora, né? E eu tô de óculos aqui E eu tô de óculos aqui Você deu duas voltas no lago De óculos De óculos De óculos Deu duas voltas no lago Deixa eu molhar o cabelo, pera aí Eu não vou mergulhar não Eu tô com o corpo quente Tá filmando? Mas você não sabe mergulhar Nem sei Olha lá, vira aí Vai mergulhar e fala Peço, sei lá, pode Só um pouquinho O sócio vai precisar de você Como é que você vai salvar Suas filhas meninas? Como é que vai salvar Suas filhas meninas? Ih, uhu Olha só vizinho danadinho Só vizinho danadinho Olha Cê foi, amor Cê foi, amor Cê foi, amor Foi muito longe Deu duas voltas Deu duas voltas no lago E veio aqui Mas foi legal Ué? Cê bateu a perna Não, só bicho os braços Na água Conseguiu boiar? Como conseguiu boiar? É porque eu tava... Gente Tentou a tartaruga? Tartaruga ninja Olha que legal Com a gestante ali Que legal com a bebê na barriga Que legal Tó Desliga Vamos lá Espera aí Desliga Espera aí Oi, tá me filmando? Ah não, tá eu Não, tá eu aqui Tá muito em cima Tá muito em cima É ruim muito em cima, né? Daí Vira pra lá Filma pra lá Olha pra lá gente Olha que delícia Olha Aqui só de bug Gente, aqui ó Bug, só de bug Que vem aqui, né? Só bug Eles são Com permissão do Setur Que deve ser uma secretaria de turismo Ah Eu acho que acertei Eu acho que acertei Você mergulhou Olha que legal Você nadou agora? Bate os pés Tenta só bater os pés E põe uns baixo pra baixo Ah, meu vidro Tem um baixo pra baixo Vai curar de vez Faz assim, ó Faz assim, quer ver? Ó, só assim, ó Do lado Já cabelo do lado Ah já Eu não tava estupido, não Mas eu vou precisar Ó, tá bom Óculos, hein? Óculos protetor Olha meu óculos protetor Vai lá Um, dois, três e Jum, dum, 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 dum Jum, dum, 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 dum Jum, dum, 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 dum 되어 duas voltas Ah, aqui ali, só Ai, mas aqui aí Não vai inocente não É mas.... Você tem que bater a mão aqui Bate os braços do lado Aí, vai Vai Mais Mais Aí andou uns 3 metros Só isso? Só isso? Vou parar um pouco aqui Por que você andou para cá? Nem sei Gente, estou aqui nesse lago aqui do Santuário das Dunas Vocês já viram, né? Estou aqui mergulhando Será que eu sei olhar? Olha eu fazendo um pouquinho, entendeu? 1, 2, 3, 4 Ah Boi Opa Opa Estamos indo aqui embora, gente Desta lagoa aqui, ó Estamos indo embora Aí, ó, já levantou Deus já abençoe A pressão da pátria Olha que barbita Que coisa linda aqui, gente Olha Estamos indo embora, viu, gente Que legal Que lindo Olha que lindo lá, gente É muito lindo Olha esse lago ali Que lindo Muito linda Vocês querem ver? Olha Lindas, lindas, lindas Todas muito lindas Todas muito lindas Só tem feio Todas, coitada Ó, de arro Um beijo pra vocês Assista meus vídeos, por favor, tá? Eu dei aqui, ó 30 quilômetros Vamos levar Não sei quantos quilômetros Para Para que eu marque a vocês Desce Não dá pra descer Não é muito forte, não, tá? Isso não é um morro Uai, vou derrar aqui Ha, ha, ha Se você vai virar uma macarronada Se você vai correr Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Meu nome é Ele, Luiz Ele, Paulo, é ele Olha Ali, 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 não Vocês vão ser É Legal Ela, que ela dirige, também? Não, direito Ah Mas não Não, não Ah, isso é um policial de lixo Isso é um policial, né? É um policial de lixo É, mas aqui são postulados, isso? É, mas aqui são postulados, isso? Mas aqui são postulados É, mas aqui são postulados É, mas aqui são postulados É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é É, é É, é Meu Deus O best prato que eu morro, hein? Ai Meu Deus Pagacita, me dá um monstarr E assim Aqui Esse daqui Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ha, ha, ha Será que vai contar? Uh, 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 uh 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 Olha ali os caracarás Ei, esses caracarás me perseguem Deus te tornei põe direito Os caracarás me perseguem Olha pra lá, gente Que legal, né? Cadê Natal? Olha Natal lá, ó Natal lá Natal lá Natal Natal, Natal Olha que lindo lá no Natal Toda assaiada Que legal, né? Que legal, hein? Foi seco, que você falou Foi seco, né? Olha lá, gente Que lindeza, não? Natal 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 Não, olha praia Praia, mas rentinha, gente Rentinha de areia Ou é praia mesmo? Praia Praia Ai, ele desce muito rápido Não foi que você já está morto Meu coração Uuuuuh Meu coração Aareia aqui tá boa Gente, como é de alta Ponte? Vamos lá umaena Debo festa mal Uuuuh Uuuuuh Ai, meu Pai Socorro Uuuuuh Vai cadê minha coita Ai, meu Pai Você tá no ar, não cai na minha mão Olha nós, eu tenho muita emoção lá atrás, tá da hora Meu pai Olha, ele vai cair pra trás, hein Eu não sei voltar de avião Eu não sei nada de avião É, Redinha, lá onde vocês passaram Ah, lá a praia Gente, a praia lá, ó Tá Redinha Redinha, Redinha, que linda E nós na Duna E nós aqui na Duna Estamos voltando Nós vamos voltando pro aquário, é isso? Na perna do aquário, né? Aí, é tudo lá Devagar, devagar Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus, vou nem olhar aqui mesmo Ai, 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 não tem nada Meu Deus Meu Deus Meu Deus, a flaca, cuidado Meu Deus, amado Gente do céu O pessoal vai rir prato O pessoal quando grita, eu falo Ai que medo, ai que legal Gente, que estreito aqui Ai, meu Deus Ai, 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 ai Ai, que legal quebra o vento um pouco né, na garganta na vez que eu vi o violão aqui cantando, tava calor, veio o vento, se queim do vento, cabia com a voz segura a onda, segura a onda isso que eu pensei, viu tem emprego aqui tem umas boquinhas ali, olha que legal eu amo você, eu amo você coração ai a pura dela linda, que lindo gente, que lindo, olha ali para o mal olha a bote, vai lá passar, passar por dentro, passar por dentro, passar por dentro a árvore costa uma unha fria, né Deus te abençoe hoje aqui, amém Deus te abençoe hoje aqui, amém que a graça do Senhor Jesus esteja sobre ti, amém Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe hoje aqui, amém olha ali, olha ali, que lindo, olha ali, ó gente do céu isso é demais, hein minha filha mais velha quer vir aqui, olha é? eu toquei com ela ele é de mim e ela tem emoção, né a Elen gosta eu gosto de vinha dela que legal o marinho que é do peiro, legal, né ai que é bom do peiro, com socorrista também, né e aqui é do peiro pessoal, estamos chegando na lagoa de Giripapu cartão postal lagoa de Giripapu, cartão postal eu fiz a novela Tieta do Agresto olha só, Tieta do Agresto final da novela sabe aquela novela? a novela Tieta do Agresto foi feita aqui agora foi feita aqui, como se fosse em Marrocos? não, aqui é Tieta não, fala não agravou o clone, o clone foi outro ah, o clone que foi feito mas aqui também clone Tieta clone Tieta clone Tieta a Globo gravou aqui, gente, ó aqui foi Tieta olha que lindo Tieta gravou aqui Tieta do Agresto uhuuu aqui é conhecido como Lagoa da Tieta Tieta, cadê você Tieta? olha Tieta vai ser a foto ali gente vai ser a foto ali vamos pro chinelo porque aqui ele tá mais quente um pouquinho pra bater a foto ali pra bater a foto ali o que que é? é mais grosso ou mais quente eu vou pro chinelo vai ser a foto ali Tieta Lagoa de Lagoa de Giguapu Giri Genipabu Genipabu conhecida como? Tieta do Agresto Tieta do Agresto onde foi feita a novela aqui, gente o clone também foi feito aqui? é, vai ao clima da frente ah, o clone é outro lugar aqui é conhecido como Tieta do Agresto e ali embaixo tem uma lagoa que não pode ser tocada é só para tirar foto vale certo? uma reserva ambiental uma reserva ambiental vamos se respeitar que lindo, não? deixa eu... olha ele mais pra frente um pouquinho aham eu vou, eu vou indo é, Marcelo oi? oi? a Ana não é muito boa ai, eu tô mais ruim sabe do que? pra enxergar no sol pra enxergar o treco olha ali amor, não vai muito não, hein? até aí só, até aí até aqui só para amor, para aí aqui ó, reserva ambiental gente aqui ó, em Natal ninguém pode mexer só tirar foto e ponto final beleza? eu estou bom para ser a guia de turismo vou ser a guia de turismo aqui gente, olha é a lagoa do Genipabu é uma área de preservação preservação ambiental não pode nadar não pode nada né? é conhecido como a Tieta do Agreste olha lá lagoa, né? Tieta do Agreste vou descer mais um pouquinho aqui areia aqui é um pouco quente eu tô de chinelo é até aqui só não, eu tô aqui só não, eu tô aqui só não, eu tô aqui só Brasil, meu Deus, meu Deus muito bom, olha 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 o mar lá gente olha delícia lagoa de Genipabu gente como o Brasil é rico aqui é claro né? e aqui tudo preservado oi barato 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 é, a gente tá aqui na maior pé da linda gente é até soltei um pum de tanta emoção soltei um pum que misericorda segura o pum ai, soltei outro ai, tô soltando um pum ai, tô soltando um pum ai, tô soltando um pum ai, meu Deus cuidado homem do céu senhor macarrão cuidado ai, meu Deus ai, meu Pai por aqui não caminho? por aqui não caminho? ai, 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 ai ai, ai, ai ai, meu Deus ai, meu Deus rapaz é nojo barulho o Pai você tá cortando vai acabar com a gasolina é diesel? é gasolina legal olha é o computador é o computador do jeito cheiro de papo estou na cidade cheiro de papo aparelho cheiro de papo eu falei cheiro de papo ah, mas parece também, né? o que que é isso? um óculos olha o copo ali uhuuu coitado qualquer você goza um pouco olha Santa Rita daquele mar ali olha que legal passamos lá passamos na ilha não sei se tipo de coisa de nada vocês não veem se é que eu fui que as eu crescitei um haha uhuuu que pura é, moção na terraza da pura olha que volta grande, hein? gente que legal que graça, né? não é verdade eita a caminha vai gastaiada olha o buraco olha o buraco segura uhuuu segura a filhão ai 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 Olha o cubo aqui gente, olha que mergulhinho Olha que belicinha aqui ó É bem bonito Beleza? Aqui é a casa onde moda Batruba Olha lá ó Que legal Que da hora esse passeio Que da hora esse passeio hein Gente passeio muito da hora Entramos até na água, no lago de água doce O lago que corre vai dar no meio das dunas Ele aparece em junho Acho que em novembro Vai desaparecer no final do ano Mais ou menos O lago vai secar e nós entramos negros Que delícia Que delícia entramos negros Que legal O seu macarrão aqui no volante ó O seu macarrão ele é o expert no assunto né O motorista profissional 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 Vamos lá Oi amor Cuidado O motorista profissional Ai meu Deus Ai meu Deus Levantinho Desce muito rápido Ai Ai que alívio Ai que alívio Ai que alívio Mas é bom quando tem um pouquinho pra descer Ai que alívio Ai que alívio Ai meu Deus Ai meu Pai Gente do Céu Mandar pro gente metrosa não dá que nem eu Opa O que é ali atrás? É o mar? É o mar meu Deus É o mar ali Aliás nós passamos de manhã O tubulgarra aqui em cima Essa parte aqui agora É o que que você falou? O tubulgarra aqui em cima Que a gente passou lá em baixo Vai ver o mar agora de cima Que a gente passou lá em baixo Ai 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 Que a gente passou lá em baixo Lá em baixo? Gente Gente mais alto ainda amor Quanto mais alto Viu Olha que lindo gente Que legal ó Olha lá o mar Praia de Gene Praia de Gene Ai não vai me de cima não Pessoal Aqui tem que ser rápido Não passa ali tá vendo? A maré já tá rindo Não precisa nem descer Então a gente não passa por causa da maré Já tá rindo Entendi entendi Pode ir embora Pode ir embora você só Cuidado hein meu Deus amado Se a maré tiver alta Nós vamos passar lá? Vamos passar Ai Jesus nos guarda o Senhor Em nome de Jesus amém Vamos passar Graças a Deus né? É Acho que é maravilhoso Sacou Ai Jesus Aqui antigamente a gente parava ali Porque O tromedário ficava ali Não é não? Tromedário? Ficava ali O santuário do tromedário Ficava ali Por que morreram todos? Não Foram vendidos O passeio do tromedário era ali Pena né? É Que pena Gente tinha tromedário ali na frente Venderam todos Mas que gente né? Tem mais passeio do tromedário Tem mais nenhum Pena Mas deve ter algum lugar que tem Bem longe daqui né? Tem mais não No Brasil tem mais não Só tinha aqui Não Que é proibido? Será? Rapaz sim foi proibido Eu não sei Mas eu passei só tinha aqui Não tem mais nenhum Mas deve ser porque Eles foram para um santuário Às vezes a favor dos santuários Uma fazenda lá no Lá no Lá no Não sei se não me lembrar Que é um tom do mar Uma fazenda Pouca no Goiás Entendeu? Lá no Goiás Lá no Goiás Ah tá Era aqui Ficou Os que vieram morreram Certo? Os que vieram Os velhos né? Aí tem só os nascidos Aqui de Ipabu Já são né? Os que estão lá Já é Tá parando as drovedades gente É porque Eles vieram Se chegaram O velho Quando chegar na passagem Lá da água Agora o senhor Aí o senhor levanta o celular Para não molhar Aham Porque ele vai passar Agora vai pegar a água Ah tá Pega lá no navio Tá bom? Pessoal Porém vai passar no meio da água É Pega a água Joga pra cima Já tá no pneu Apelar que o celular aqui Ele é Ele pode ver que pode tomar água Ah então ele toma bom Esse pode Pode tomar água É tomar ou tomar né? Ah então eu comprei Falou né? O A73 O A73 da Samsung Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ele pode tomar água É verdade Pelo menos eu nunca testei Mas vai testar porque Vamos chegar na placa De aquele pabu lá Vamos parar pra só filmar Sabe? Ai legal Eu tô filmando Tá bom Eu só filmo lá direitinho Obrigada Muito obrigada Passa logo essa mané aí Gente tá filmando que longe Opa Eita que mora É que tem mais Opa não Opa não Apertei que filmava Não filmei Olha aqui Olha Olha aqui Olha aqui Olha aqui A maré tá alta A maré tá passando aqui na água Gente É mesmo hein Ai Jesus Vai vai vir aqui Vai pra cá Nossa Olha a mulher tem que parar aqui Dá licença mulher Olha aqui A maré tá vindo pra cá Gente ó Vindo passar Na água Não é perigoso não? Perigoso? Perigoso é tu passar Ai Jesus Perigoso é tu passar ela É perigoso E aí Maninho Olha aqui gente Olha Tô vendo Passamos Tava sequinho isso aqui Sequinho, sequinho, sequinho Espera Espera essa onda né Vou esperar agora Meu pai Meu pai Praia de Santa Rita Gente olha aqui Município Estremoz né Estremoz Estremoz aqui Olha essas dunas pertence Estremoz Gente Olha que gostoso aqui Olha que bicha Olha que legal Olha que legal Vamos lá em cima Vamos lá em cima Vamos lá em cima É né A gente foi lá em cima Cada pouco Ela bate aqui É Bate aqui gente Bate aqui gente Olha só mais ali Tem horário Tem horário de passar Tem horário de passar Diga ai Tem horário de passar aqui Por causa da maré É Se ela estiver muito alta O que que acontece O bug não passa É perigoso Muito perigoso Olha isso aqui ó Olha aqui Olha aqui A maré está enchendo A maré é isso aqui E o mar está enchendo Olha ali Não vai só a fiela né Ai meu Deus Vai parar um pouquinho Não né Vai precisar Graças a Deus Graças a Deus passamos gente Olha Graças a Deus Graças a Deus Agora faz tranquilo né É Passou o perigo Graças a Deus Gente olha ali O mar Está filmando aqui Eu filmei ó Graças Aqui está tomando Olha que lindo Então aqui chama Estremose É A cidade mesmo Estremose Aqui nós estamos no município de Estremose Ah Tudo pertence ao Estremose O município de Estremose Olha a Estremose É enorme então hein É O município de Estremose Aqui no Genipapu Fica no município de Estremose Ah tá Então Genipapu É um Não É um bairro É um distrito de Estremose É um bairro né É um distrito de Estremose É um distrito de Estremose Ah tá Entendi Porque não tem a população Vamos fazer um barra ainda né Ah tá Olha aqui Olha aqui Olha o barco a vela Que lindo gente Que lindo Praia de Santa Rita Aqui ó Aqui então chama É uma Estremose Não é um Natal né É um bairro É um bairro Olha aqui ó Cagenipapu Nome dessa praia Gente olha aqui Olha aqui Que legal gente Tem que descer Não tem que descer Não tem que descer Você quer descer? Não tem que descer? O caminho está bom já O caminho está bom Tá bom Pode ir embora né Porque demora muito né Não não de boa não É só passar uma janela Vamos tocar pra frente Vamos tocar pra frente Tá bom né Senhora? Vamos tocar pra frente hein Vamos pra frente É Tocar o barco Let's go Let's go Let's go Let's go Vamos lá Let's go Yes How are you? Hello Hi Fala hi Fala hi Aqui ali ó Hi Consegue Que sexo americano Hello Mas nem que ele Aparece uma americana Minha assa Sua filha parece americana Rescosto furta Olha lá gente Olha lá Que limpa Praia de Santa Rita Praia de Genipabu Gente, desculpa Olha aqui para o canal Arroba Eleni 2020 No Youtube Vamos bombar o meu canal Gente, assistindo Olha que lindo, que lindo Gente, muito lindo Estamos na praia de Santa Rita Genipabu Ai meu pai Genipabu Ali não sei o que vai ficar agora Genipabu Só que não é por trás Nem sei o que vai ficar Não, você vai ficar ali Só que não é por trás Pode deixar você por trás Ah, você vai entrar aqui? É, vai entrar aqui Depois ali a gente vai fazer o que? Depois ali a gente vai pra onde? Não, você vai ficar ali Então, vamos ficar ali Quem vai pegar nós lá? Não, o que está lá já Ah, já tem alguém lá É, o que fica ali É, o Umelio fica ali Ah, tá Mas valeu Muito obrigado Aqui fica tudo ali Muito obrigado Olha o caju Você pega outra viagem? Não Não Mais caju aqui? Cajuzeiro Cajuzeiro Você tem que voltar só Eu pego outra viagem Não, não Aí depois agora fica Não tem mais não Não passa amanhã mais não Isso aí é o que? Isso aí é o que? Agora só amanhã Só amanhã agora Quer dizer Vou depois amanhã É, só amanhã? Ah, tá Porque amanhã não deixa mais não Só amanhã só de cinco horas agora aí Ah Aí não passa não Ah A gente passa ali a força já Ah, você passa ali né Ah, ali É, não tem passeio ali mais não Porque ele sobe logo Porque ele amarela, sobe logo Não faz não Mas sube logo né Ah, tá Sobe logo Beleza Mas eu passei do litoral daqui pra lá né O outro passei né Aquilo ali não Tá O outro pra lá que é de Vinteiro Ele pode porque é daqui pra lá Ah Entendi Mas não faz não Tá bom O do dia inteiro faz Gente aqui O puto é O puto é A maré tá alta E o bug não pode passar Porque senão a água leva o bug É muito perigoso Então não vai poder passar Mas aquele lugar onde passamos Entendeu? Miramar Genipabu Genipabu Nosso busão está aqui aguardando Para levar não sei aonde Ah não, aqui acabou o passeio né É Que é o de aqui Do Pouco por exemplo Mas tá legal Valeu muito É Muito obrigada Senhor macarrão Qual é o seu nome verdadeiro homem? Adjair Adjair É Adjair Ele é um prazer Beijo aí Tchau Fica com Deus tá Beijo pra todos